Débora Radassi já chegando aqui para participar com a gente do nosso... Que tem poder! Olha, Débora Radassi. Gostou? Eu gostei. Gostei. A música, aliás, é muito famosa. Lili Araújo, inclusive. Lili Araújo. Composição de... Cícero Filho. Cícero Filho. Olha isso, claro. Se você quiser entrar de novo ao embalo da música, você é que sabe. Posso? Pode. Posso convidar uma pessoa? Pode. Salatiel. Quer entrar junto, Salat? Salat, entrar comenta. Vem, Salat, por favor. Vem, Salat, nunca te pedi nada, vem. Se puder, Salat, vai ser muito legal. Vem, Salat. Só se... Por favor, amei. Ítalo, solta o som. Vamos, então, chamar Débora Radassi para trazer as informações. Ai, que vida. Ai, que vida. Ai, que vida. Ai, que vida. Você é meu chuchuzinho. Porque eu te amo. Porque eu te quero. Como é que chama o parceiro de uma dança? Pátio, né? Pátio. Obrigada, Salat. Obrigada, Salat. Foi lindo. Nossa. A melhor pátio que você poderia ter nisso. Obrigado, Salat, pela sua colaboração. Essa música fez muito sucesso e o filme fez muito sucesso. Exatamente. 2008 o filme foi lançado. Era um período que não se falava muito do cinema brasileiro, nem do cinema piauiense, né? Então, esse filme foi lançado e foi sucesso. Temporada aqui em Teresina, lotada. E agora esse filme completa 15 anos, comemora assim, né? Um clássico, né? Do cinema piauiense. É um clássico sem dúvida nenhuma. Quando você fala do Ai, que vida. Não tem como você falar desse filme sem sorrir. É uma comédia muito engraçada. Conversei com Cícero e alguns atores do filme. A gente vai conferir agora na reportagem. Vamos conferir. Ai, que vida. É só perguntar pra qualquer pessoa que a resposta vai ser a mesma. Você já assistiu o filme Ai, que vida? Vamos ver? Foi muito tempo atrás. Assisti. Já ouvi falar. Eu assisti ele quando era pequeno, do tamanho dele. Muito legal o filme. Muito bom o filme. E quem não assistiu, pode assistir, viu? Vale a pena. O filme que já tá na boca do povo desde 2008, comemora 15 anos em 2022. O longa fala de forma escrachada sobre corrupção, saúde, educação e romance. Meu amor, você por aqui. O Ai, que vida, ele traz de forma cômica essa conscientização pro eleitor da importância que é o voto, né? Não depositar nosso voto em qualquer pessoa, né? Você tem lá o prefeito de Poço Fundo. É um analfabeto, que é o Zé Leitão. Corrupto, viciado. Mas ele é povão. Ele entra na casa, abraça a comade, toma um cafezinho. Ele é aquela coisa fofa, mas perigosa, né? Oi, tá bem aqui o remédio. Remédio de verme. Oi, mas eu só vou lhe dar esse remédio de verme se você prometer que vai votar aqui no Zé Leitão em Chica do Pote. Nem prometo que vou até chegar na seleção. Foi muito bem. E aí eu tentei conscientizar a população de que isso não é o correto. A narrativa tem arrancado do telespectador muitas risadas. Fumeirada Santa Luzia, sua morte e nossa alegria. Bom dia. Bom dia, minha filha. É porque minha sogra morreu hoje de manhã. Ô, tadinha. Meus pêsames. Ui! Não se preocupe não. Isso acontece com as melhores famílias. E também muitas lágrimas. O diretor do filme, Cícero Filho, não imaginou que ia chegar tão longe. Existia, assim, um paradigma, né? De que filme local não era interessante, né? E a gente conseguiu romper essa bolha da dificuldade. O público veio aos pouquinhos e o filme foi cativando as pessoas, né? Foi encantando as pessoas. E eu digo que a nossa maior publicidade foi a boca a boca, né? Um passando pro outro. Ó, vai lá. Tá rolando no cinema um filme. Um filme piauiense, né? É chamado Ai que Vida. Vão lá, vocês vão dar boas gargalhadas. E as filas iam se informando. E a plateia e o público veio chegando. E o cinema lotando. E gerando uma notoriedade pra mídia da época, né? Olha, realmente. E aí as notícias iam correndo. E o filme ficou em cartaz durante dois meses. O que era pra ser apenas dois dias, né? Em apenas quatro sessões. A primeira temporada da comédia em um cinema em Teresina superou a bilheteria do filme Harry Potter, chegando a marca de mais de 5 mil telespectadores. Anos depois, o filme viralizou. E detalhe, só tinham sido feitas cerca de 300 cópias. Tem muitas coisas engraçadas que aconteceram nesses bastidores. Da informalidade, né? Da projeção do filme. Porque ele realmente se deu de forma popular, né? De boca a boca, de mão em mão, né? As pessoas iam reproduzindo a mídia, que era o DVD na época. E fez com que a gente se tornasse o filme mais pirateado. O filme nacional mais pirateado de 2009. Tem pesquisas que comprovam isso, né? Mulher, tu tá um arraso com esse vestido, tá um luxo. Você achou mesmo? Achei. Até que tá bonito mesmo. Mulher, que desânime é esse, não? Ô gente, é porque eu não sei bem se é hora de casar. Não, mulher, para de bobagem. Por que, Chazinha? Tu tá apaixonada por outro homem, é? Eu não acredito não, Charlene. Tu vai deixar o Gerald, aquele cara lindo e pode de rico. E ainda tem carro, mulher. Tu esqueceu disso? Não. Eu, hein? Ah, mano, tu só pensa em dinheiro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Foi a mancha da barriga, meu amor. E você acabou de ver uma das cenas clássicas do filme Ai Que Vida. Eu tô aqui com a Sara Castro, que deu vida e personagem à Mona com tantos bordões engraçados. Inclusive esse, né? O Gerald é rico, o Gerald tem carro, fica com ele. Isso você criou, já veio no texto, no roteiro. Sara, conta como foi isso. Apesar das dificuldades que nós tivemos para as gravações e tudo, o Cícero sempre deixou a gente à vontade. Mas ele dava o norte, ó, é por aqui e tal. E ele, fique à vontade, faça o que tiver de ser feito e arrasa. E eu dei o nome, meu amor, porque a Bíssia tem poder, a Bíssia arrasa. E abriram-se portas pra mim, né? Eu conheci um lado da Sara que eu não sabia que existia. E graças a Deus tem dado certo. Tenho participado de outros projetos, tenho um novo projeto com o Cícero Filho, que é o Babassu Love. E eu estou muito feliz de estar construindo minha carreira. Eu quero cantar a música do Ai que Vida, eu quero que vocês cantem também. Vamos cantar juntos? Vamos cantar pra festejar, né? 15 anos de lançamento desse clássico Ai que Vida. Então vamos lá? Um, dois, três e... Eu vou te pegar, vou te abraçar, vou te dar muito carinho Porque te amo, porque te quero, você é meu xuxuzinho Ai que Vida, ai que Vida, você é meu xuxuzinho Porque eu te amo, porque eu te quero, porque você é minha vida Ai que Vida, meu xuxuzinho Ai que Vida, meu xuxuzinho O Piauí, gerações, inclusive, como disse o Cícero, fundos mais prateados do Brasil O que nesse momento passa a ser aí uma questão até interessante de divulgação Mas pirataria é crime Sabendo que a pirataria é crime, mas também essa questão do boca a boca, né? Como esse filme chegou tão longe E muita gente, né? Todo mundo criou versões aí do filme Chegou até o volume 49 do filme Ai que Vida e ele só fez um Mas é muito legal cantar essa história Saber que o cinema piauiense se destaca e foca Pois é, e o nosso Jornal do Piauí vai ficando por aqui Você pode ficar com a música tocando A Débora Radassa vai sair Um grande abraço a todos vocês Um ótimo final de semana, né? Tchau, tchau!